Olá, há 24 anos a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, acompanha todo o processo de produção agrícola, desde o planejamento do plantio até a chegada dos produtos à mesa do consumidor. Trabalho que é coordenado pelo Ministério da Agricultura. No NBR Entrevista, vamos conversar com João Marcelo Intini, diretor de Política Agrícola e Informações da CONAB. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer estar aqui. Enfim, para a gente começar então, quais são as principais atribuições da CONAB? Bom, a CONAB é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura, que tem por atribuições, desde o planejamento da produção brasileira, a parte da armazenagem desta produção e a comercialização dos produtos do Brasil. Importante lembrar que não só o abastecimento interno, como o abastecimento internacional é fruto dos trabalhos desenvolvidos pela CONAB. E como é que é o trabalho junto aos agricultores? Bom, os agricultores estão conectados conosco acompanhando os preços, os preços agrícolas que são divulgados pela CONAB a cada 15 dias. Nós, todos os meses, anunciamos o levantamento das safras brasileiras, portanto, os agricultores estão atentos e observando a nossa produção e, da mesma forma, eles estão observando o acompanhamento de preços no momento que a CONAB irá ou não fazer algum tipo de intervenção de preços no mercado. E esse é um trabalho voltado para pequenos produtores, enfim, para médios, para grandes produtores. Qual é o foco da CONAB? O foco da CONAB é garantir estabilidade e condições para que os agricultores consigam comercializar a produção que eles tiveram. Portanto, pequenos, médios e grandes produtores em todo o território nacional contam com o apoio da CONAB na decisão da comercialização da sua produção. Bom, então vamos exemplificar na prática que tipo de programa, que tipo de iniciativa chega até os agricultores para, enfim, auxiliá-los aí na produção. Claro, olha só. Vamos imaginar agora a colheita do feijão, né? O feijão está sendo colhido em Goiás, em Rondônia, Paraná, Santa Catarina. Os preços estão aumentando em uma parte do país, no sul, por conta das chuvas, e estão mais baixos na parte centro-oeste e norte do país. Então, a CONAB atua para que estes preços de mercado sejam justos ao produtor, pagando melhor para que o preço seja suficiente para cobrir os custos de produção e vendendo seus estoques para que derrube os preços e que não gere inflação de produtos nos locais onde os preços estão maiores. Portanto, a CONAB acompanha essa diversidade de produtos que são produzidos no Brasil e o calendário agrícola brasileiro sempre de olho no preço ao consumidor e no preço ao produtor. Então, essa aí é a política de garantia de preço mínimo. Exatamente. Essa é a garantia de preço mínimo que todos os países da América Latina observam e discutem com o Brasil. O Ministério da Agricultura recebe comitivas aqui de vários países do mundo para entender essa experiência brasileira de atuar quando o preço está baixo, quando o preço está alto, para que o agricultor fique satisfeito e, na mesa do consumidor, os produtos não cheguem inflacionados. E qual a importância desse trabalho? É conter a inflação? Para o consumidor, sim. Conter a inflação e garantir abastecimento. Um dos motivos que gera a inflação também é a falta da oferta do produto. Por isso que temos estoques reguladores de milho, de arroz, de feijão, de trigo e outros produtos. Assim como para o agricultor, que é o produtor, a nossa intenção é que os preços sejam suficientes para cobrir os seus custos de produção. Ou seja, manter a estabilidade econômica do setor agrícola brasileiro. Então, vocês compram do produtor, fazem o estoque para poder intervir na hora que for necessário. Exatamente. Os nossos estoques são reguladores. Eles não são estoques em grande volume, mas são estoques estratégicos para serem oferecidos no mercado no momento em que nós temos que derrubar o preço para não ter inflação ou subir o preço para remunerar melhor o agricultor. Por exemplo, agora a gente está vivendo o problema de inundação no sul. Como é que vocês atuam nesse caso? Neste caso, temos programas importantes, como o programa de venda de milho em balcão, que estamos estendendo agora para toda a região sul, porque é preciso garantir o abastecimento não só das pessoas, dos consumidores. Mas, imagina os agricultores são pecuaristas que têm caprinos, ovinos, galinhas, suínos, que têm o seu rebanho de bovinos e que agora não têm pastagens. Então, a Conab também vende parte dos seus estoques para os pecuaristas manterem os seus plantéis alimentados. Isso é importante para não gerar também inflação de alimentos. Agora, o preço é um preço mais baixo que o mercado? Tem condição especial para poder pagar esse milho que está sendo comprado? Sem dúvida, parte do que a Conab faz tem um cunho social fundamental. Nem tudo o que fazemos precisa gerar lucro, mas tudo o que fazemos precisa gerar resultados sociais. Então, na seca do Nordeste, que fizemos uma operação chamada venda de milho balcão, com mais de um milhão de toneladas vendidas, foi para conter os efeitos da estiagem. Agora, no sul do país, com o efeito das inundações, também temos que socorrer os agricultores. Predominantemente, pequenos agricultores no sul e no Nordeste. E no centro-oeste, atuamos com médios e grandes produtores. Bom, falando em socorro, a ação social também é uma das funções da Conab. Queria que você explicasse como é que funciona isso na prática. Sem dúvida. Nós temos uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e com a Defesa Civil dos Estados, que compõe uma frente de socorro emergencial a populações em risco. E o risco não é só por insegurança alimentar. Muitas populações são vitimadas pela enchente ou vitimadas pela estiagem, como também são vitimadas por desastres ambientais. Vamos lembrar o que ocorreu no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, aqueles deslizamentos de terra, um conjunto enorme de famílias perderam suas casas. A Conab atua junto com a Defesa Civil, fornecendo cestas de alimentos a essas populações. Não só essas, como também aquelas em risco alimentar, como populações indígenas, quilombolas, que precisam de um complemento alimentar para garantir a sua dieta mínima. E essa ação também ultrapassa as fronteiras? Por exemplo, contribuição para a ajuda humanitária, para algum país que sofreu terremoto, enfim. Essa ajuda também vai para outros países? O Brasil é um exemplo de ajuda humanitária. Nós temos parcerias importantes com mais de 30 países. levamos arroz, feijão, farinha, milho, para países latino-americanos, países asiáticos, países africanos, que sofreram algum tipo de calamidade, seja ambiental, seja uma calamidade por doença, por doença fitossanitária. Ou seja, o Brasil é um dos principais países na disponibilidade de alimentos na ajuda humanitária. A parceria é com a FAO, a FAO que hoje tem o Graziano como o diretor-geral. Portanto, o Brasil está muito bem representado na ajuda humanitária através das ações do governo brasileiro e executadas pela Conab. Lembrando que os produtos que fazem parte dessa ajuda são da agricultura familiar. Boa parte deles é da agricultura familiar. Sem dúvida, estimulamos a produção da agricultura familiar comprando a sua produção. E é muito interessante que um agricultor ou um beneficiário de outro país saiba que aquele alimento vem da agricultura familiar brasileira. É um símbolo importante para nós. Esse aí é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Como é que ele funciona? O Programa de Aquisição de Alimentos vem desde 2003 sendo implementado no Brasil e ele percorre hoje quase todos os municípios do país. Na prática, nós compramos a produção familiar, que não é só de produtos agrícolas, são também produtos processados, como pães, geleias, compotas, né? E esses produtos são levados para escolas, igrejas, orfanatos, presídios, restaurantes comunitários, universidades, enfim. É o programa que liga a ponta da produção com a ponta do consumo. E nós, através dos recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Desenvolvimento Social, realizamos a compra e o pagamento desses produtos. E para o agricultor é importante ter para quem vender, né? Sem dúvida. Nada melhor do que um contrato de compra realizado entre o agricultor e a Conab. Nós oferecemos segurança, o contrato pode perdurar até dois anos, portanto, ele planeja a sua produção, ele sabe que o destino é seguro e que ele será remunerado por uma tabela de preços justa, pactuada entre a Conab e ele a cada final de safra. O que o segmento da agricultura familiar representa hoje para a economia do Brasil? A agricultura familiar, ela representa, dentro do PIB brasileiro, aproximadamente 20%. Estamos tratando de um setor que participa das cadeias organizadas de suínos, caprinos, aves, de ovos, toda a parte de produtos hortifrutigrangeiros, 90% dessa produção vem da agricultura familiar. Nós participamos da composição da cesta básica com mais de 40% dos alimentos. A Conab atua na agricultura familiar sabendo que ela é estratégica para a qualidade da alimentação que vem à mesa do Brasil. E a Conab atua também com os grandes produtores, aqueles que compõem produtos que vão compor a nossa pauta de exportações, as grandes commodities. Ou seja, nós estamos olhando o abastecimento interno e o abastecimento externo, com pequenos agricultores e com grandes agricultores. É um balanço importante que a Conab faz. E só para a gente reforçar, o que dá para observar é que os produtos da agricultura familiar estão tendo valor agregado, né? Sem dúvida, nós temos hoje um padrão de acabamento dos produtos da agricultura familiar muito melhor do que tínhamos há tempos atrás. Hoje adquirimos muitos produtos processados de origem animal, de origem vegetal. E esses produtos ganham em valor, ganham em qualidade e para o consumidor final, um produto mais atrativo, né? Contamos com uma parceria com o BNDES, o Banco Nacional de Envolvimento Econômico e Social, para levar equipamentos que melhorem as agroindústrias familiares. São editais que nós estamos divulgando e esses editais melhoram a qualidade da produção familiar. Bom, quando a gente fala de alimentos, né? De abastecimento, é importante a questão da armazenagem, né? Como é que isso está organizado hoje? Pois é, a Conab está presente em todos os territórios, todos os estados do Brasil, né? Com as suas unidades armazenadoras e essas unidades também podem ser postos volantes. Nós podemos levar armazenamento de forma remota ou de forma temporária. Além disso, contratamos os armazenadores privados. Para que a rede seja ampla ou seja suficiente para dar conta da produção brasileira, o governo apresenta linhas de financiamento para o setor privado também ampliar a sua rede armazenadora. Ou seja, são armazéns públicos mais armazéns privados que compõem a rede armazenadora brasileira. Como é que o consumidor hoje, ele tem acesso, enfim, tem contato com esse trabalho da Conab? De que forma que ele sente a atuação da Conab no dia a dia? Bom, dentro das SEASAs, nas mais de 70 SEASAs do país, o consumidor que frequenta a SEASA vai perceber que existem painéis de acompanhamento de preço. É um trabalho conjunto das SEASAs com a Conab e lá se divulgam os preços. Um outro exemplo, os agricultores que comercializam com a Conab, eles recebem os técnicos ou se apresentam na Conab para vender ou ofertar sua produção. A Conab também está presente em mais de 200 municípios com as suas unidades. Ou seja, a Conab, ela percorre o território brasileiro, seja entregando alimentos, seja adquirindo alimentos. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui na Ember Entrevista e até uma próxima oportunidade. O prazer é nosso, estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página da Conab. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho